Presente no icônico álbum Nevermind, lançado em 1991, a música Polly do Nirvana é baseada em um crime real, que envolve abusos. A canção se tornou um dos maiores sucessos do Nirvana, e para fazer sua composição, Kurt Cobain se inspirou em um terrível crime ocorrido em 1987, em Tacoma, Washington. Em Tacoma, Washington, no ano de 1987, uma garota de 14 anos estava em um show de punk rock. Após o evento acabar, ela aceitou a carona de Gerald Arthur Friend. Dentro do carro, o homem a ameaçou com uma faca e a sequestrou. Ele tinha um motorhome. Gerald levou a vítima para sua casa. Lá, ele a estuprou repetidamente com um chicote, um maçarico, cera quente e uma gilete, enquanto ela estava amarrada a uma roldana suspensa no teto do seu motorhome. Felizmente, a vítima conseguiu escapar, pulando do caminhão em um poço de gasolina. Gerald foi reconhecido e preso logo no dia seguinte, quando foi parado devido a uma infração de trânsito. Anos antes, em 1960, ele havia sequestrado, espancado e estuprado uma garota de 12 anos, crimes pelos quais ele havia sido condenado a 75 anos anteriormente. Mas teve liberdade condicional após cumprir 20 anos dessa sentença. A terrível notícia sobre o ocorrido em Tacoma inspirou o vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, que escreveu a letra da música aproximadamente um ano depois, em 1988. A letra de Pauli narra o fato através do ponto de vista do abusador. Kurt leu o artigo sobre o crime e ficou impressionado com o caso, porém optou por colocar a vítima em outra posição, como se ela tivesse convencido o sequestrador a deixá-la ir. É notável as referências do caso na letra da música em frases como, por exemplo, Aqui estaria a criação de Kurt Cobain em relação à história real da Pauli. Ao invés de comentar na letra que a garota conseguiu fugir, o vocalista opta por imaginar um diálogo entre a vítima e o abusador. É como se ela tivesse, aos poucos, convencido o criminoso de soltá-la. Ele pensa que uma perseguição poderia ser algo bom, quem sabe para a mídia. Outra parte interessante da música é essa, onde o sadismo do criminoso continua a ser explícito nesse verso. Ao abordar o corte das asas, Kurt sugeriu como se enxergasse a garota como um anjo, que agora está com as asas sujas. É neste trecho, ela segue tentando ganhar a confiança do sequestrador, dizendo que está com dores nas costas. Na percepção dele, a menina também está entediada e ele se mostra surpreso ou desprevenido. Não há dúvida que Pauli é uma canção indigesta e com a letra pesada, como se o compositor quisesse de fato chocar e causar comoção nas pessoas. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu peço que você já deixe o gostei aqui, comente o que você achou, o que você acha dessa música e também se inscreva no canal para ajudar no crescimento. Obrigado. 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 Obrigado.